Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia apresentou hoje o suspeito de comandar o tráfico de drogas no Viver Melhor 2, Zona Norte de Manaus. Esta foto mostra o momento da prisão na noite da última sexta-feira no Educandos, Zona Sul. Com Jefferson Renan Santos de Souza, conhecido como Playboy, foram encontradas algumas trouxinhas de maconha do tipo skunk. Playboy é suspeito de ser o chefe do tráfico de drogas no conjunto Viver Melhor 2 na Zona Norte aqui da capital. Ainda segundo as investigações, ele faz justiça com as próprias mãos a quem ousa afrontar o crime naquela área. Ele é suspeito de matar pelo menos duas pessoas que o denunciaram à polícia. Uma vítima chamada Berenice, que compareceu à delegacia de polícia para registrar um simples botão de ocorrência. Ele suspeitou que a vítima estaria denunciando o grupo e executou no bairro do Viver Melhor. Entre os crimes, tem até um sequestro de outro traficante. Ele sequestrou um amigo dele, um comparsa deles, decorrente da dívida de drogas, no qual ele exigia da mãe do traficante o apartamento do Viver Melhor com o pagamento da dívida. Ainda este ano, o Playboy foi preso pela delegacia de homicídios em cumprimento a um dos mandados de prisão por homicídio expedidos contra ele. Mas depois foi solto pela justiça. Agora, se o Playboy cumprir todas as penas dos crimes que cometeu, pode ficar pelo menos 20 anos na cadeia. A chegada das chuvas pode prejudicar ainda mais o tráfego na BR-319. Por enquanto ela está trafegável, hoje um seminário discutiu aqui na capital os entraves para a pavimentação e as preocupações ambientais. A viagem é longa. Não está muito boa não, mas dá para trafegar legal. Perde um tempinho, mas chega. Chega, chega devagar, chega. Além de carros e caminhões, ônibus também passam. O pior trecho é o que fica entre Manaus e o Maitá. São cerca de 400 quilômetros que passam por manutenção. O DENIT conseguiu a licença junto ao IBAMA e as obras devem ir até abril do ano que vem. Já a pavimentação definitiva ainda está em fase de discussão. Aceito o estudo aí é que começa a contar o prazo. Então a gente tem algumas etapas antes de começar a contar esse prazo. O estudo de impacto ambiental não está pronto. Ele é necessário para evitar danos ambientais como desmatamento, invasões de unidades de conservação e outros crimes. Um levantamento sobre as comunidades indígenas, por exemplo, ainda é feito. Nós estamos terminando a licitação dos estudos indígenas, do trecho do meio, estou falando do trecho do meio. E com isso nós vamos retomar para finalizar o estudo ambiental. Assim que o estudo sobre os impactos causados às populações indígenas ficar pronto, ele deve ser encaminhado à Fundação Nacional do Índio e também discutido com as comunidades indígenas. Só depois ele é incorporado ao EIA-RIMA, o estudo e relatório de impactos ambientais. O Ministério Público Federal quer garantir a governança ambiental, ou seja, que haja controle e administração para minimizar os impactos ambientais. O Ministério Público Federal também está em tratativas com o Exército Brasileiro para garantir que o Exército possa exercer atividades e desenvolver ações para garantir a governança ambiental da rodovia BR-319. E qual é o objetivo disso? O objetivo é evitar que ocorram invasões e que essas invasões venham a atrapalhar o desenvolvimento das obras e nós queremos, com isso, evitar uma nova paralisação das obras. Um seminário realizado pela Comissão de Infraestrutura do Senado discutiu hoje aqui em Manaus as questões que envolvem a rodovia. Nós temos quase 10 anos nisso, né? E toda vez nunca é suficiente. Representantes dos órgãos estaduais e federais participaram, além de ambientalistas e defensores da pavimentação. Nesse domingo foi realizado o seminário Dia da Operação Amazônia. Dessa vez, os militares prestaram assistência médica para os moradores de Iranduba. Era bem cedo e já tinha muita gente na área da triagem. Cheguei às 5 horas para poder ser atendida. Tudo que a Zumira queria era uma consulta com um ortopedista. Estou achando muito bom porque aqui não tinha. Parecia de ir para Manaus, dormir na fila. Os atendimentos médicos fazem parte de uma ação cívico-social das Forças Armadas dentro da Operação Amazônia. As pessoas estão sendo atendidas na Unidade Básica de Saúde daqui do município e neste hospital de guerra que veio do Rio de Janeiro para cá, que foi montado pela Força Aérea. Os atendimentos foram acompanhados pelo ministro da Defesa, Raul Jugman. Ele falou com pacientes e militares e ressaltou o trabalho das Forças Armadas. Na Amazônia, o papel social, o papel assistencial das Forças Armadas, me permitam dizer, é essencial complementando exatamente aquilo que o Estado e mesmo o governo federal dispõem. Além disso, Raul também falou que em 2017 o Ministério da Defesa deve receber mais recurso em relação a este ano. Para o ano nós temos uma melhoria em termos de orçamento. O que isso vai corresponder operacionalmente vai depender daquilo que for proposto e planejado pelo Comando Militar, pelo Distrito Naval, pelo Coma Air. A última operação Amazônia tinha sido realizada em 2014. A ideia agora é fazer mais operações desse porte. 2014 foi na Amazônia, ano passado foi no Centro-Oeste. Este ano voltamos à Amazônia e ano que vem será uma grande operação no Sul. Elas correm em todo o Brasil, fazemos em todo o Brasil, com várias situações diferentes. De Iranduba, o ministro da Defesa foi em um helicóptero da Força Aérea para o aeroporto de Manaus e depois seguiu para Brasília. A operação Amazônia começou no dia 27 e vai até amanhã. A Confederação Brasileira de Vôlei Feminino confirmou duas partidas da Superliga aqui na capital. Os jogos vão ser entre São Caetano, Praia Clube e Rexona. O maior campeonato de vôlei do país começa no dia 27 de outubro. Em Manaus, pela primeira vez, vai receber duas partidas da Superliga. Não tenho dúvida de que será um grande marco. Marco para quem sabe receber novos jogos. Nós teremos a presença aqui de grandes jogadoras do vôleibol feminino, do vôleibol mundial. Teremos também a presença do Bernardinho, campeão olímpico, uma pessoa que dispensa comentários. Então, a ideia é fomentar agora os esportes de quadra, além do que nós estávamos fazendo na Arena da Amazônia, agora fazendo na Arena Amadeu Teixeira. O primeiro jogo vai ser no dia 11 de novembro, entre São Caetano, time de São Paulo, contra o Praia Clube de Minas Gerais, atual vice-campeão da competição. A segunda partida vai ser no dia 3 de fevereiro do ano que vem, entre São Caetano e Rexona, do Rio de Janeiro. Essa equipe é uma das bases que a Confederação Brasileira usa para manter esses atletas da categoria de base jogando, e jogando uma competição forte que é a Superliga. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta, na Arena Amadeu Teixeira. A meia entrada custa R$ 50,00 para o anel inferior e R$ 30,00 para o superior. É preciso levar um quilo de alimento não perecível. Estamos no outubro rosa, o mês de combate mais intensivo ao câncer de mama. Mas aqui no Amazonas, a preocupação das autoridades de saúde é contra o câncer de colo uterino, que deve infectar cerca de 680 mulheres até o final deste ano. Câncer de mama. O câncer de mama nada mais é do que um caroço que pode crescer em algumas mulheres, ou seja, uma multiplicação de células e que forma um tipo de um nódulozinho. Isso é que é o câncer de mama. É uma das doenças que mais atingem as mulheres aqui no Amazonas. O nódulo na mama ou qualquer alteração nos seios já pode ser considerado uma preocupação. Em 60% dos casos, são as mulheres quem detectam por meio do toque na mama. A mamografia são mulheres de 50 a 69 anos. Essa é a faixa etária de maior incidência da doença em todo o Brasil. Então nós precisamos focar abaixo das faixas etárias que eu falei. Se a mulher tiver alguma situação de alteração, alguma sintomatologia, ela precisa procurar o profissional de saúde. Mais de 350 mulheres lutam contra a doença no Amazonas. Por isso, a prevenção é fundamental. Essa carreta, por exemplo, percorre todas as zonas da cidade oferecendo exames de mamografia. Aqui, o outubro rosa é o ano todo. Nós estamos, nos 365 dias do ano, trabalhando na rua para atender a nossa mulher. São oito tipos de alterações, mais a mamografia e o preventivo. Para realizar esses exames, é necessário ter a solicitação médica, RG, CPF, o cartão do SUS e o endereço CONCEP. Apesar da campanha contra o câncer de mama ser intensificada neste mês de outubro, é outro tipo de câncer que tem preocupado aqui no Estado. O câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer nas mulheres no mundo. A segunda aqui em Manaus. Mas o que tem preocupado mesmo as autoridades de saúde do Amazonas é outra doença que tem acometido as mulheres, o câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero ainda é, no nosso estado, o câncer número um. Nós temos em torno de 680 casos de câncer do colo do útero e de mama em torno de 440 casos, dos quais 380 estão acontecendo dentro da capital. Então, essa é a estimativa para este ano. Para se ter uma ideia da gravidade da doença que surge a partir de uma DST, segundo o Instituto Nacional do Câncer, até o fim deste ano, 680 mulheres devem ser vítimas da doença no Amazonas, 520 só aqui em Manaus. A Tânia é uma que luta contra a doença desde julho deste ano. Eu sentia dor, ferrada, né? Aquela coisa do meu abdômen apertando, parecia, né? E eu me queixava para a minha irmã. Ela ia com a enfermeira, a enfermeira dizia que era normal, que era por causa do período fértil, que estava dilatando alguma coisa. E eu dizia que não era normal. Quando eu procurei a enfermeira, ela disse que era uma ferida. O câncer do colo do útero é basicamente uma doença sexualmente transmissível. A mulher tem uma relação sem camisinha, adquire esse vírus chamado HPV e a partir daí ela pode, em algumas situações, desenvolver o câncer do colo. O tratamento que previne o câncer do colo do útero é a vacina contra o HPV, feito em meninas dos 9 aos 14 anos. Os adolescentes homens também são vacinados. A recomendação é que o exame para identificar a doença seja feito a partir da vida sexual. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música